Música 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 E aí, estás perdido? E aí, Rafa? Viste que não vinha? Um sinal bom é o bem Música 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 Dia 5 de junho de 2020 Praia de Naufragados aí Música 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 Bom dia, galera Galera do grupo Informação da Pesca Aí, Marcelo Praia de cima, Pinheira Aí, ó Calão, ó No Fábio Cerca de uns 7 mil, 8 mil peixes aí, ó Olha aí Estão tirando da rede ainda Coisa linda Deus abençoa a Pinheira de novo Um abraço a todos, meus amigos Praia Brava 5 do 6 de 21 Coisa linda A CIDADE NO BRASIL 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 Marcelo, informações da pesca, esse aqui é o segundo lance do morro, a parede do farofa A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Olha aí, pegou outro bem também O morro pegou bem lá e o farofa aqui também Patrão Matheus Olha que coisa mais linda, é só o comecinho da rede Foi só o comecinho da rede Começou a tirinha ali Ali começou a rede Imagina aí o que que não vem Vai vim Ali a turma Bateu Bateu e embolou rapaz Dia 5 de junho Morro dos Conventos Parelha Parelha do vojetudo do Boneário Guaivota Nosso amigo Moa Pensa numa acertada de tainha linda aqui no morro Olha aí gente Mandar lá pro Marcelo informações da pesca Pesca sul-catarinense também Olha lá o Moa agarrado Ali o Patrão da Canoa Mês de Maio perdido, mas agora Deus abençoe né Moa Deus abençoe, Deus abençoe Olha aí a Sapa da Tainha Olha aí que coisa mais linda aí rapaziada Olha aí ó Ver em cima delas Aí como é que tá a redinha hoje aí ó E aí, como ele está vindo? Bastante rede de nágua ainda Essa rede é matadeira desgraçada Não é essa aí